MÚSICA MÚSICA Iguate é seu estado em São Paulo, Fábio Pereira É o portão que vai voar na disputa Justiceiro da Califórnia Fórmula, Fórmula Abriu a pancela, jogou pra fora da esquerda Vai, meu Deus do céu SEMA PINCHO Justiceiro da Califórnia deixou tudo no chão, Michel JBS no lado direito Rezio e come Toca a chaveza Abriu a porteira Jogou pra cima do gol Pra esquerda, vai, quebrou Nossa Mãe do Céu Pique Fábio Menino Vai todo pra vocês Abriu a porteira, Rezio, abriu a menino pra esquerda O Boca Junior Esse é o home home da Argentina Boca Junior, que boca dura Um A primeira lombar começou a disputar a final Opa pra cima, pra esquerda, na contada Nossa Mãe do Céu Puxou o braço pra não pegar Bate palma pra ele que vai para o gol Fábio Menino Francisco Gustavo no nacional do grupo Pera Michel Bate palma Ele tá no apache, ele tá no apache pra esquerda Vai! Vai buscar o freio Nossa Mãe do Céu Apelou, apelou, apelou Apelou Fábio Pereira 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 Fábio Pereira